E aí, pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Pois é, o Edu para hoje vai te contar a história da cantora amadora de videoquê que nunca subiu no palco, mas que agora é simplesmente a única paraense finalista do Campeonato Mundial de Videoquê. Quem é ela, você vai conhecer a partir de agora. Essa é a Juliana. Paraense, 25 anos. É uma dos 41 candidatos que disputam a final nacional para escolher os representantes do Brasil no Campeonato Mundial de Carapê. Quem vê toda essa potência vocal da Juliana não imagina que ela é tímida, morre de vergonha de cantar. Mas esse dom aí vem desde criancinha. De onde tu te inspiraste, Juliana? Então, eu sempre vi a minha mãe cantar, né? E ela sempre me apoiou muito, né? E eu ficava pensando, nossa, será que um dia eu vou ter essa capacidade? Será que um dia eu vou cantar que nem ela, né? Olha só as duas aí. Mãe e filha arrebentando no vocal. Quando você acredita e tem fé, você consegue realizar seu sonho. Então, filha, você sabe muito que eu te amo. Eu sou só fã número um. E eu te desejo toda a sorte desse mundo. Orgulho é pouco. É o sentimento da mãe que sempre teve a vontade de viver da música. E hoje vê na filha a possibilidade da realização desse sonho. Mas no início, nada foi fácil. Aos poucos, a Juliana foi abrindo o coração. Revelou que na infância foi reprovada num curso de canto. Acreditas que não passaste porque ficaste um pouco tímida. De onde vem essa tua timidez? É, então, a minha timidez, eu acho que faz parte da minha personalidade. Mas o que faz, o que, assim, atrapalha mais ainda pra eu ser tímida é com relação ao ser gordinha. Entendeu? Eu vou ser sincera aqui. Porque se você for parar pra pensar, muitas pessoas, hoje aí fora, muitos cantores são famosos. Principalmente mulheres, por, tipo assim, elas cantam, mas elas têm um corpo bonito, um corpo padrão. Então, é muito difícil tu ver uma pessoa como eu cantar, conseguir uma oportunidade, essas coisas. Entendeu? Então, é isso. Eu... É só isso que eu tenho pra falar. Apesar que eu meio que discordo de você, porque tem um talento incrível, tem uma voz linda. Temos cantores aí, cantoras, na verdade, né? Que fogem desse padrão, né? Temos Marília Mendonça, temos Adele. Adele, né? Uma referência mundial aí que fugiu aí desse padrão. E que olha só onde estão, né? Tem toda essa potência vocal, talvez, igual a sua aí, que olha só onde você conseguiu chegar, né? Como é que começou essa tua história com o vídeo o quê? Já que já tem um tempinho atrás e muitas pessoas saíam, se apresentavam, né? Em casas onde tinham equipamento e todo mundo escolhia música, cantava pra várias pessoas. Como é que você fazia, já que tinha essa questão da vergonha? Então, as pessoas sabiam que eu cantava, aí chegavam e... Bora, Ju, canta, canta, para com isso, tu tem a voz tão bonita. E ficavam, tipo, pressionando, né? Mas eu, por muitas vezes, eu preferia não cantar de tão nervosa que eu ficava, intímida, né? E eu não cantava. Agora, quando eu decidia cantar, eu ficava me tremendo, que nem uma vara verde. Eu me tremia muito. Inclusive, um tempo atrás, eu, eu, quando eu cantava, eu cantava só o básico. Eu não conseguia, assim, escondir a minha voz como eu faço hoje em dia, né? Todo mundo dizia, nossa, Ju, parece que a tua voz tá presa, põe pra fora. Meio que travava na hora. Isso, travava. O que você fazia aqui na sua casa, não conseguia colocar um terço na rua do teu talento? Não, não conseguia. Eu só conseguia cantar no meu quarto e me soltar. Inclusive, eu não conseguia cantar na frente da minha mãe, nem do meu pai, nem do meu esposo, né? Que eu ficava com vergonha. Travava mesmo? Travava. Ano passado, a Júlia é o primeiro passo para quebrar esse medo. Participou da seletiva em Belém, ficou em segundo lugar. Tinha somente uma vaga, mas aí veio uma notícia. Qual foi essa notícia, Juliana? A notícia foi que eles decidiram levar mais uma pessoa para São Paulo. E eu fui muito emocionante. Eu chorei, abracei a minha mãe, chorei muito. Porque eu nunca imaginei uma coisa tão grande chegar assim a mim, né? Desistir passou a não fazer mais parte dos planos da cantora amadora de karaokê. Esse ano se inscreveu novamente no campeonato. E por conta da pandemia, todas as seletivas foram pela internet. Dessa vez, a Juliana está entre as finalistas da última etapa nacional. Serão apenas três brasileiros escolhidos para o Mundial. Está sendo muito especial, né? Inclusive, eu já gravei todos os vídeos. Agora é só esperar o resultado, ver no que vai dar. O fato de eu não estar na frente de uma plateia, eu consegui me soltar muito mais. Mostrar o meu potencial. E as pessoas estão vendo. Por mais que a qualidade não seja tão boa quanto cantar ao vivo, no microfone. Mas eles estão conseguindo ver o meu potencial, né? Que palavra tu pode definir esse momento na tua vida? Superação. Porque só o fato de eu, quando eu era criança, ser tímida e me esconder, não conseguir cantar na frente das pessoas. Hoje em dia, olhando assim, para trás e vendo hoje, eu vejo como eu evoluí, né? E como eu fico muito feliz de ter chegado até aqui, né? E eu superei. E não superei 100%. Porque cada vez mais a gente tem que se aprimorar, né? Até chegar onde a gente quer chegar. A final nacional será nos dias 14 e 15 de setembro em São Paulo. Com transmissão pela internet. E você aí de casa pode dar essa forcinha votando na Juliana pela internet. É muito rápido, gente. Não dá trabalho nenhum. É questão de dois minutinhos. Você vai colocar o seu e-mail, a sua cidade-estado, vai selecionar Juliana Tavares e enviar o seu voto. É só isso. E se você puder compartilhar com familiares, amigos, conhecidos, isso é muito importante para mim. E eu espero contar com a ajuda de vocês. Pois é, o nosso estado é muito grande. E a Juliana estava até preocupada, dizendo assim, Nossa, eu não tenho uma rede social com muitos seguidores. Então, eu queria contar com o apoio de vocês do Edo Pará. Então, gente, bora entrar aí no site, bora votar, bora fazer com que a nossa paraense, né? Chegue até a final e represente aí o nosso país com esse talento enorme. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tchau.